O pior momento é você não saber se vai acordar amanhã, respiração a milhão, você respira curto, coisa que ninguém fala. Você respira curto, o seu pulmão não vai mais até lá, você respira aqui ó. Até pra falar fica ruim e fecha. Não tem como falar. Ó, eu cheguei aí no banheiro, eu com vontade de ir no banheiro, eu suando no sofá, 12 horas sentado no sofá, sentado, porque deitado, doía as costas. Ia no banheiro, ficava lá, não tinha força. Aí 5 horas depois eu saía do banheiro me arrastando pra ir pro sofá de novo. Não tinha força pra andar. O bagulho tirou. Hoje eu passei mal lá na Monster, ele viu por causa que eu não tenho... Quando eu subo muito escada, desço muito escada, eu fico sem ar ainda, tá ligado? Eu passei mal hoje ainda. Você nunca mais fica o mesmo assim. Mas a minha família foi importante, a Elaine, a Dana, elas cuidaram muito de mim. A minha família foi... Aí eu vou falar de novo, o Maurício DTS. O único humano que me procurou eu com Covid e foi me ver. Você acredita que ele é louco a esse ponto? Eu falei, não, você tá atirando. Aí ele falou, você foi atrás da minha família com arma pra ajudar a minha família. Uma história que nós temos lá atrás, né? Aí eu falei, não, mas mano, você não pode vir pra cá. Não, se eu pegar, peguei com você, que pelo menos é um cara que eu vim te ver. Fica longe, aí eu fico aqui mesmo, aí eu vim te ver. Todo dia ele ia me ver lá. Então tem manos que são além de cultura, de rap, entendeu? Coisa de imandade, que nem eu falei da minha esposa, que é a Elaine, não tinha obrigação nenhuma de cuidar. Ele cuidou de mim todos os tempos. Deixou a sala pra mim, deixou a televisão lá pra me ver. Ficou num cômodo que não tinha nada a ver com a minha filha, entendeu? E eu fiquei lá num bem bom, assim, eles deixaram eu mais num bem bom. Tive manos também, o mano da TV Cultura, o Ricardo Seco, me ligou todo dia. O Eduardo, tá ligado? O Eduardo Tadeu, me ligou todos os dias. Irmão, como você tá? Vamos conversar, vamos passar o tempo. 40 minutos conversando com o Eduardo, uma hora. Aí no quinto dia, peguei Covid. Peguei também. Aí eu falei, agora vamos conversar, vamos continuar conversando. Fizemos o diário da Covid. Nós até falamos, vamos fazer o diário da Covid. Todo dia nós trocavamos ideia sobre Covid. Sim, sim. Até passar, porque faz uma companhia pra você, tá ligado? Ajuda na sua alma. E eu também, no momento que eu fiquei doente, eu aprendi a me reconciliar com vários caras que eu precisava me reconciliar. Sim. Tá ligado? Que eu passei, eu muito problemático. Eu sou problemático também, tumultuei muita gente. E com esses caras eu pude me reatar. Com alguns que quiseram. Com outros que não quiseram também, continua a guerra também, que se dane. Sim, sim. Mas com outros que quiseram, eu fui lá e eu, desculpa, mano, eu errei também. Ah, não, mas eu que errei com você. Não, eu que errei também. Deixa eu errar. Fala que foi eu que errei, então. Sim. É melhor, é mais fácil. E aí, né, você passa um bagulho desse, você tem que trazer... Sim, sim, sim. Alguma melhoria pra sua vida, né? Então, eu pude me reconciliar com alguns manos, mas é triste, cara, você pensar que você vai morrer, morreu amigos meus próximos também, dessa doença, e ainda tá, né? Ainda tá muito presente.